Obrigado, Ronaldo. Um ônibus de turismo que sai do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro, Bahia. Sai da estrada e acaba de capotar, deixando nove mortos. Eu tenho as imagens. São vários feridos. Ah lá, as imagens derrubam a versão do motorista de que ele tentou desviar de um veículo que tentava uma ultrapassagem em um local proibido, o que corrobora a versão da PRF que viu indícios de que o ônibus estava com velocidade acima do permitido para o local. O acidente foi bem ali às 4h30 na madrugada, já manhã de ontem. Então esse ônibus capota e tivemos então nove mortos até o momento. O ônibus estava em alta velocidade, teria sido isso que ocasionou o acidente. Ciclista morre, morre na manhã de ontem após ser atingido por caminhão em canoas. Eu tenho as imagens.